Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Cumprimento também a ProTouro, a Federação Portuguesa de Tarumaquia, enquanto representante oficial deste setor cultural. É inegável o forte impacto que a pandemia de Covid-19 está a ter sobre a economia portuguesa e, em particular, sobre o setor cultural. Face às restrições exigidas no combate a esta pandemia, profissionais da cultura dizem ter sido atingidos por uma calamidade. Dizem igualmente ser necessário que o Ministério da Cultura responda às necessidades urgentes deste setor. Com o Orçamento do Estado para 2020, o Governo retirou as touradas da lista de 6% do IVA e passou-as para 23%, uma medida fiscal discriminatória relativamente aos demais setores culturais. Não é admissível também que uma ministra que tutela a pasta da cultura se recuse a receber um setor cultural, não é admissível, não é aceitável em democracia. A Sra. Ministra da Cultura não pode governar de acordo com os seus gostos pessoais. Esta decisão de aumento do IVA para 23% foi repudiada e criticada por muitos municípios, nomeadamente Angra do Ismo, Azambuja, Barrancos, Benavente, Chamusca, Curuxo, Cuba, Elvas, Moita, Montijo, Moura, Pombal, Santarém e Vila Franca de Xira. Em concreto, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria que nos fornecessem dados relativos aos apoios dos municípios à taurumaquia e também, se possível, dados sobre o impacto dos espetáculos taurumáquicos no desenvolvimento econômico desses municípios. Uma segunda questão que gostaríamos de vos colocar tem a ver com a transmissão televisiva das tauradas. Existe um parecer da ERC, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que considera admissível a transmissão de tauradas na televisão por, e passo a citar, constituir em parte integrante do património cultural português. Pergunto-vos, têm em conhecimento se estão previstas transmissões de tauradas na RTP? Quantas? Relativamente às touradas transmitidas na televisão nos últimos anos, dispõem de alguns dados sobre audiências e sobre o número de espectadores que assistiu? Enquanto artistas e profissionais da taurumaquia, que muito respeito, agradeço terem vindo à Comissão de Cultura e Comunicação manifestar as preocupações do vosso setor. Agradeço igualmente a documentação que nos fizeram chegar. Esperemos que, embora com as restrições inerentes ao período que o nosso país atravessa, seja possível, ainda durante esta temporada, realizar atividades taurumáquicas. Termino-me, termino dizendo que é com muito orgulho que estou a usar uma máscara confeccionada, com tecido das jaquetas de um grupo de forcados mais antigos de Portugal, o Grupo de Forcados Amadores de Santarém, e neles eu presto uma homenagem a todo o setor cultural da taurumaquia.